Nos últimos dias o Brasil rural e até mesmo os brasileiros muito longe do campo viram estarrecidos o vídeo das lacradoras do Bradesco. Duas atitudes simples que você pode tomar no seu dia a dia para reduzir o seu impacto. Tinha uma extra. A primeira é reduzir o nosso consumo de carne e aderir a segunda sem carne. Com a certeza de que quem lacra com o lacre será lacrado, o Bradesco busca se desvincular desse vídeo propagado em massa nas redes sociais com três ditas influenciadoras digitais que defenderam a redução do consumo de carne falando absurdos, como o que diz que gases de boi contribuem para a emissão do efeito estufa. Desesperado diante da fila de pessoas nas redes sociais comentando que a partir do vídeo exposto vão encerrar a conta no banco como forma de protesto, Agora o Bradesco afirma na imprensa que determinou a remoção do conteúdo das redes e que vai lançar mão de ações administrativas internas severas. Pronto! Veio uma avalanche de pessoas mostrando os absurdos e a total ignorância, inclusive sobre o clima, das tais influenciadoras que desconhecem até o alto custo de uma alimentação genuinamente vegetariana. Em carta aberta ao agronegócio brasileiro, divulgada nesta sexta-feira, dia 24, o Bradesco afirma que a posição expressa no vídeo não representa a visão da casa em relação ao consumo da carne bovina. O Bradesco acredita e promove direta e indiretamente a pecuária brasileira e, por conseguinte, amplifica o consumo de carne de origem animal. Dessa forma, lamentamos o ocorrido e reforçamos, mais uma vez, nossa crença irrestrita na pecuária brasileira. A decisão de comer ou não carne é do indivíduo e isso defenderemos sempre. Mas é bom saber que o mundo está cheio de gente repetindo bobagens sem o mínimo de pesquisa e isso acontece todos os dias. O mundo está cheio de cientistas divulgando bobagens por aí que a ciência, de fato, não reconhece. Com certeza, as tais influenciadoras do Bradesco desconhecem o que vários cientistas do mundo, reconhecidos e não patrocinados por terceiros, jogam na lixeira há anos. Os discursos dos falsos defensores ambientais, classificando-os como oportunistas do business ambiental. Mas as lacradoras do Bradesco não pesquisaram o básico para ver a verdade sobre o pum de boi, ou pelo menos o contraditório. Segunda-feira, caras influenciadoras, é dia de comer o que você pode ou quer comer. Alerta Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte da Rural Business. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, são dias de ver o que a falta de alimento está fazendo com os nossos vizinhos da América do Sul, como, por exemplo, os venezuelanos, os argentinos e, em breve, os chilenos, que estão em número cada vez maior nas ruas, removendo o pouco lixo que encontram para conseguir qualquer tipo de alimento que os regimes socialistas tiraram deles. Todos os dias são dias para lacrar menos e dar mais garantias para que os produtores possam produzir comida em abundância para que você, lacrador ou não, possa viver com saúde, dignidade e paz. Antes que algum lacrador venha dizer que isso acontece também no Brasil, é bom saber que acontece sim, mas em menor volume do que se vê hoje em outros países sul-americanos. E já que as nossas influenciadoras foram tiradas do ar pelo Bradesco, fica aqui a sugestão para que o banco as envie, todas elas, com tudo pago, para uma viagem de turismo até a fronteira do Brasil com a Venezuela, onde o Exército Brasileiro e muitos brasileiros estão há meses dando abrigo e comida para milhares de venezuelanos, gente que não come um bife sequer há anos, ou se preferir, que não come há muito tempo nem um repolho limpo e saudável. Ah, bem que ao chegar lá as tais influenciadoras poderiam se juntar a esses brasileiros que em pleno final de ano estão dia e noite trabalhando para promover dias melhores aos refugiados venezuelanos. E como dizia Shakespeare, que época terrível é esta onde idiotas dirigem cegos. Avante agronegócio do Brasil! Só com informação profissional e investigativa sem lacração barata e muito trabalho é que vamos fazer muitos nesse mundo sobreviverem. Música 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 Música